Pelos campos desse meu Brasil, está nascendo um novo dia. Pra quem vive desta terra, a notícia de uma nova parceria. O banco das melhores taxas, agora tem crédito rural. Você planta com a caixa e com certeza, olha os frutos do final. Vem, vem cantar com a caixa, vem colher. Já chegou a opção que você queria tanto. Vem investir pro nosso Brasil crescer. A vida no campo é de mais que um banco. Caixa e produtor rural, tá aí a nova parceria do agronegócio brasileiro. Caixa, a vida no campo é de mais que um banco. A vida no campo. A vida no campo.